Olá galera, mais um dia aí, o aquário bola tá de boa, acabei de ligar a iluminação, ele formou como se fosse uma natazinha aqui em cima, né, que depois eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Isso daqui é de vidro, isso se chama Lily Pipes, são peças utilizadas em aquário de água doce, né, pra simplesmente plantados. Esse daqui, ele é utilizado aí no caso, eu não sei exatamente, na verdade ele é utilizado, se não me engano, pra difundir o CO2 dentro do aquário, uma coisa assim. E eu vi num canal muito interessante, é Aquário Nano, o rapaz lá utiliza, e ele utiliza pra quê? Pra simplesmente o retorno da água pro aquário. Então, a água, como vou colocar uma bomba muito mais forte aqui, de 500 litros hora, ela vai vir, vai bater nessa peça de vidro aqui, e aí ela vai diminuir a força dela, né, então funciona como uma barreira. Então, é bem interessante, só coloquei aqui mesmo, né, e aí do outro lado tem a outra peça aqui de vidro também, que no caso, já é entrada, né, eu não vou tirar não, mas ó, tá vendo, já é entrada já, pra poder a sujeira descer por aqui. Então, esse, a sujeira vai sair, e esse, a água limpa vai entrar, a água suja sai, a água limpa entra, né, e o interessante é que o visual que ele dá é um visual um pouquinho mais clean. Tá vendo o de trás ali, ó, que nem aparece praticamente na imagem, ele acaba ficando mais ofuscado, é, quase que some no aquário bola. E esse outro aqui eu vou deixar aqui na frente, por causa das plantas, né, então eu deixarei aqui lateralmente, então, aqui ele fica escondido lá atrás, e esse daqui fica aqui. E aí, eu vou ligar ele usando essa mangueira de silicone que eu comprei, eu comprei ela de um milímetro, tá, tem que ser da fininha, Porque se não, ela fica ruim, se for daquelas que é muito espessa aqui, ó, bem aqui na ponta, ela, você não vai conseguir fazer as voltas direito, não vai conseguir mexer direito, né. Então, eu comprei dessa mangueirinha aqui, pra fazer a adaptação. O que eu tô querendo fazer, espero que funcione, é colocar o filtro aqui no chão, aqui no canto, tá, não quero deixar ele aqui atrás não, pra deixar uma coisa mais clean mesmo, mais limpa. Então, eu tô só aguardando chegar o filtro, e aí fazer a instalação, ok. Também, tem essa parte aqui, ó, esse aquecedor, que eu preciso dar uma ligada nele também, que ele vai ficar ali no fundo escondido. Então, a minha ideia é deixar o máximo escondido possível, né, e esse aquário aí, ele tocando pra camarões. Então, eu tô pensando em colocar, na verdade, eu tô pensando em colocar, talvez, dois peixinhos, né, somente dois peixinhos, que seriam o autocintos, que é aquele limpa-vidro, e também uma coridorazinha anã, né, uma branquinha anã. Seriam somente esses dois, mais pra ajudar na limpeza mesmo, e o restante eu já não iria colocar mais nenhum peixe. Por enquanto, pelo menos a ideia, não sei ainda, tá, a ideia é colocar esse daqui de camarões mesmo. Eu vou ter que dar uma pesquisada, antes eu queria colocar a mocinha, mas eu pesquisei e vi que a mocinha é um peixe predador de camarões também. Então, não ia dar certo ela aí, né. Gosto bastante da mocinha, acho um peixinho muito da hora. Embora algumas pessoas falem que aquário bola não é bom pra peixe, né. Então, tô tentando envolver se eu coloco esses outros peixes aí, que ficam mais grudados aqui, no caso, no vidro. Acredito que eles não vão ser tão afetados, que o pessoal fala que dá uma sensação ruim pro peixe. Tudo bem? Então, eu tô dando uma olhada aqui, tô analisando, as plantas parecem bem, né. As plantas roxas estão ali, eu acho que elas deram uma clareadinha, então eu não sei. Essas plantas roxas, na verdade, eu coloquei, mas não sei se elas vão pra frente, se elas vão vingar. Se eu perceber que não vai pra frente, se eu perceber que elas vão morrer, eu vou acabar tirando e aí eu vejo outras plantas pra colocar no lugar, né. O restante parece bem, o carpetezinho parece que é tranquilo. Eu só, na hora de mexer, ele ficou meio que côncavo pra baixo, assim, né, mas tá bom, não vou nem mexer, vou deixar do jeito que tá. E tá caminhando, gente. Aos pouquinhos as coisas vão chegando e eu vou colocando aí, vou tentar organizar, né. Então, só queria fazer mais um, só ver certinho. Eu pesquisei lâmpadas mesmo pra cá, mas até agora não encontrei, só encontrei aquelas lâmpadas vermelhas, não queria aquela lâmpada vermelha, né. Senão fica aquele visual, sei lá, meio boate, sei lá, fica estranho, tá. Então, eu vou deixar essa lâmpada aqui mesmo, de 15 watts e vou manter dessa forma. Então, só aguardando, ele tá com um pouquinho, formou um pouquinho de sujeirinha aqui, ó, né. Eu vou ver certinho como é que eu vou fazer. Eu dei uma olhada certinho na... Basicamente aqui no... Nas minhas coisas. A Ciporax que eu tinha mini, eu tô usando no aquário marinho. Então, eu não vou poder usar ela aqui, tá. Então, eu vou acabar pegando a... A mídia Matrix que tem no meu aquário lá de cima. Eu vou tirar elas, todas que puder e couber lá no outro pote, eu vou colocar ele lá, tá. Que aí eu já consigo colocar os peixes tudo de uma vez, colocar os animais tudo de uma vez. Então, eu tô primeiro dando uma olhada, né. Ver certinho como é que eu vou fazer. Tô dando uma pesquisada. E vamos que vamos. Mas eu tô gostando bastante do visual. Os pouquinhos ele tá... Tá montando e eu tô pesquisando pra caramba. Pra caramba mesmo. Sobre a questão da filtragem, sobre essas outras coisas aí. Agora que eu percebi, ó. Nossa, eu não tinha percebido, gente. Na verdade, esse aquário já tem um morador. Olha só isso daqui, ó. Não vai focar. Tá vendo esse ponto branco aí, ó. Isso daí é um... Como é que eu falo, ó. Isso daí é um caramujinho. Então, veio nas plantas, ó. Então, o aquário já tem um moradorzinho já, tá. Então, aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra focar. Que é difícil focar com essa câmera. Então, agora que eu fui perceber, eu não sabia. Mas, olha só. Então, ele já tem um morador já aqui, que é esse caramujinho. Certo? Acabei de ligar a luz. As plantas já estão fazendo fotossíntese. Não coloquei ainda o timer ali. Eu quero arrumar. Embora eu tô pensando em fazer o quê? Pegar esse aquário e fazer a ligação dele. Em vez de ficar esse fio aqui. A ligação dele eu tô pensando em fazer aqui, ó. No meu marinho, né. Porque tem tomadas disponíveis aqui. Então, tô pensando em colocar ele aqui. Fazer a ligação dele aqui, né. O filtro, pelo menos. E pra não ficar... Deixar aquela tomada livre ali. São coisas que eu vou adaptar. Porque tá aqui do lado, tá, gente. Isso daqui foi onde veio os lily pipes. Então, é isso. Aos pouquinhos vai arrumando, organizando, movendo. Mas eu não tinha visto esse morador aqui. Não, tá. Tá bem interessante. Até que vê se não tem outro, né. Geralmente nas plantas acaba vindo. Eu pensei em colocar a mocinha até mesmo pra controlar os caramujos. Eu vi que alguns tem uma infestação muitas vezes de caramujos. Então, sei lá, né. Mas tranquilo, gente. Beleza? Então, é isso. Valeu e até. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri